Música Agora sim! Agora sim! Chegou a galera! Galera, você tem que sintonizar Oi produção! Oi produção! Olá! O cara não tá falando oi pai, tô falando oi Oi produção! Oi! Aí sim pai, tá ligado o microfone? Ele grita como torcida assim Vai vai Curitiba Vai vai Palmeiras Vai vai Palmeiras Tá eliminado Vai vai Internacional Vai vai Flamengo Vai vai não sei qual delícia Fala para as crianças entrar a Feliz 7 Play Entra na internet Feliz 7 Play Feliz 7 Play É o canal oficial da divisão Santa Mariana Olha a história de Pedrinho Olha você que se vê bacana aqui Tô aqui, olha aí Nossa Eu só queria avisar que o tablet tá de ponta cabeça Tá de ponta cabeça pai, tem que girar Tem que girar? Aí sim galera! Agora termina É por isso pai que você tava vendo eu assim Agora termina, é verdade Não é tão lindo como parece Estava vendo teus pés Tomamos linchinho Teus pés Que é tua cabeça filho Opa! Nossa! Não! Melhor você ver assim você Isso! Isso! Deixa eu ver Deixa eu ver Que você tá rindo Eu tô rindo de você Ação! Ai 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 O que que tem hoje? Mais uma parábola por favor Mais uma parábola Mais uma parábola Você lembra o que significa parábola? Sim Pode falar para as crianças Música de parábola São breves histórias Pequenininhas Que elas conseguem Uma educação moral e religiosa Isso Revelando uma verdade espiritual Espiritual Jesus usava muitas parábolas Para revelar uma verdade espiritual Sim No tempo de Jesus Havia um grupo de religiosos Que eles acreditavam que ele era santo Ah é? Que eles eram puros Puros Que eles criticavam a todos os demais Sério? Todos os demais eram Pessoas que não prestavam E pecadoras Oh E nesse ambiente Jesus começa a narrar Uma parábola Parábola Uma verdade Que... Uma narração Que tem uma verdade espiritual Pois é E começa assim Galera prestem atenção Fala aqui Atenção maior Subiu ao templo Duas pessoas Um deles era fariseu Quem que era um fariseu? Quem que era um fariseu? Esse era um movimento social Religioso e político Que eram opositores A João Batista E também a doutrina de Jesus Olha só Eu não sei Eu estava procurando Alguma coisa Sempre estava atrás de Jesus Sempre, sempre Apresentar oposição O que eles ensinavam Viu? E quem que era um chamado cobrador de imposto? Um cobrador de imposto era um empregado do Império Romano Que cobrava impostos para o Império As mesmas compatriotas Olha só Um judeu cobrando o imposto do judeu Companheiros de países e cidadãos Não acredito Sério? Sério? Não posso acreditar nisso Um judeu cobrando de outro judeu imposto para o Império que tinha escravos ao povo judeu Ah sim Então eu acho que as pessoas não gostavam muito dos publicanos, né? Sim, por exemplo Se o cobrador de imposto cobrava para alguém que tinha que pagar pelo Império 100 dólares Ele falava Este mês são 120 120 Ele cobrava sempre o imposto do Império Isso 20 para ele Às vezes 130 Às vezes 150 E às vezes Vem aqui no Brasil, né? Ele cobrava para muitas e muitas pessoas Ou seja, ele ganhava muito dinheiro Ganhava Então, para um fariseu Um cobrador de imposto Era uma pessoa que não prestava Era um delinquente Pecadora Delinquente Era um pecador Era pilantra Era tudo o que você pode pensar que era um cobrador de imposto Tudo bem Além disso O fariseu pensava que ele não tinha direito de perdão de Deus Então, eles não poderiam entrar em nenhuma sinagoga O templo de Jerusalém Não tem direito de entrar em nenhuma igreja Não tinha direito nenhum Se eles entravam, eles eram expulsos Você sai fora Sai fora Ladrão Ladrão Entra Sai daqui Sai daqui O diácono da igreja parava aí Você não pode entrar Sai daqui Você não pode entrar Não é permitido, corintiano Em vez de dar as suas vindas, mandava ele embora O pessoal fala que... Olha pai É... Vamos fazer um parênteses, pai? Sim Sim Olha, tenha cuidado com você falar coisas pra pessoas que não conhecem Isso Certo, pai? É verdade Vai que você fala porque ele tá com uma roupa pobre e você acha que ele é ladrão Nada a ver Nada a ver Tem pessoas com roupas bonitas e você não sabe se ele é ladrão também É mesmo Esse publicano roubava um monte de dinheiro e era rico, olha Então tenha cuidado, né? Tenha cuidado Não porque o cara é de corintia é ladrão Nada a ver Nada a ver Nada a ver O que tem que ver com corintia? Eu tô falando que sempre fala Olha ladrão, é corintiano Nada a ver É isso que fala aqui no Brasil É no Brasil Cuidado Cuidado Fecha os parênteses Ação Então Jesus conta esta parábola que dois personagens subiram para o templo para orar Um deles era fariseu e um cobrador de impostos Quando chegou o fariseu ele chegou bem perto do altar Levantou suas mãos e olhou para cima Oh meu Deus Agradeço porque eu sou uma boa pessoa Eu sou boa Eu devolvo meu dízimo, eu ajudo os pobres, cada dois dias faço jejum, leo a Bíblia, estudo a lição Obrigado Senhor E por último Senhor, muito obrigado porque eu não sou como aquele pecador, cobrador de impostos que está ali Aham Amém Amém Falou olhando para o teto Olhando para o teto Pai Que? Tem uma aranha No teto O que tem que ver a aranha com a história? Tem que tirar a aranha Produção, tem que tirar a aranha Tá lá em cima Ela não vai descer filho Ela vai cair sobre meus ombros pai Ela vai cair sobre meus ombros Não, deve cair sobre você Vamos continuar Ação Ação Em câmbio aquele cobrador de impostos Pega na história Ela tá caminhando Fica aqui na história filho Tudo bem, vai, tudo bem Ele curvou sua cabeça até o chão Curvou a cabeça E começou a falar Oh meu Deus Não curva muito pai não porque não dá para ouvir o microfone Se dá Oh meu Deus Tem misericórdia de mim que sou um pecador Tem misericórdia de meu pai Nada a ver Você tá orando A história A história Tem misericórdia Por favor de mim senhor Eu sou um publicano cobrador de impostos Tá Ele pediu perdão Perdão senhor Jesus falou assim depois para a multidão que estava ali Eu falo com segurança Que este último homem Falou e confessou seus pecados Voltou para casa em paz com Deus Com certeza Deus escutou a oração dele Porque a salvação filho Jesus quis falar de fundo isso A salvação não é por obras Não é por obras Eu posso fazer muitas coisas Mas isso não dá segurança Que por fazer coisas Mas isso não dá segurança Eu sou salvo É verdade Eu sou salvo pela graça de Jesus Pela sua misericórdia Pela graça de Cristo Jesus Na sangue de Cristo Jesus Sim porque ele nos dá a salvação e o perdão de presente É de graça É de graça Você não merece perdão Eu não mereço e Deus me dá de graça Mas Deus nos dá de graça e de presente Olha que legal Sim aquele fariseu acreditava que ele era tão bom que ele merecia É verdade pai E que Deus tinha a obrigação de perdoar ele Pois é Não é assim não Mas não é Mas eu já aprendi minha leção Já aprendi a sua leção O que aprendeu? Câmera por favor Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Câmerinha É um amigo que fala assim Nunca esqueça Quando você tem oportunidade Olha sempre para o teto Porque pode ter uma aranha E essa aranha pode picar você Porque ele aqui tem que ver a aranha com a história Eu só aprendi Abra seu coração grande para Cristo Jesus Não deixe que as pessoas a seu redor Façam coisas erradas Você olha Jesus sempre Não se importe com os outros Isso Seja honesto, sincero Uhum E olhe para Cristo Jesus Porque só nele temos salvação Isso Não adianta você fazer um monte de coisas Você será salvo pela graça de Cristo Jesus Amém Você falou muito bem E agora posição de? Posição de oração Nosso Pai Obrigado Porque o Senhor nos ensina Que nossa salvação É só por graça Não é por mérito Nem por obra Que nós podemos fazer Obrigado Oramos pelo Jesus Amém 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 Tchau, crianças Que Deus abençoe Hahahaha Produção Você acreditou que caiu a aranha? Hahahaha Vamo Vai devagar Tchau 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 Tchau